O que é que você está fazendo? Dá um tapa na minha cara? Dá um tapa na minha cara? Vamos, vamos, vamos! Saiu? Nós vamos mandar uma música que está meio em beta, assim. Uma reestruturação que a gente fez com ela. Ela não tinha cérebro até então. E aí, nós vamos mandar ela então. Nós estamos gravando um bate-papo com as pessoas. Nós estamos fazendo pesquisa. Está querendo falar sobre música. Será que eu posso sentar aqui? Será que eu rolo dentro de dois minutos? Amiga, eu vou sentar. A gente está assustada muito a pressa. Obrigado, obrigado. Eu não tinha visto essa parte. Vamos lá, obrigado. Não, eu não. Não, não, 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 não. Eu sempre lancei mais metal, mais heavy nesse tipo Iron. Uhum. Comecei a ouvir novinha, muito fala da minha mãe, Pink Floyd, Beatles, Queen. É porque eu não procuro curtir muito aqui as coisas do Brasil, assim. Sentanejo, pagode, punk. São mais ecléticos, assim. Lady Gaga, Madonna, eu escuto Michael Jackson. Rolling Stones, Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin. O que que se compara? Entendeu? Então, se é na questão cultural, se você vai sair pra ver a bandinha cover e tudo mais, você mesmo pega o seu violão em casa e faz, entendeu? Ninguém mais cria. Kafa se correspondeu comigo pelo Facebook, minha nova ferramenta comunicativa pós-moderna. E quis saber porque é que eu fui parar em Pernambuco, atrás de Macumba. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí